Vamos com o professor da UFCG e engenheiro Edmar Gujão. Ele é o comandante do quadro que acontece às segundas-feiras, que é Ciência e Tecnologia. E vamos falar hoje sobre o carro elétrico e os benefícios que trazem para a humanidade, para a nossa sociedade. Bom dia, professor Edmar. Tudo bem? Bom dia, Moisés. Tudo em paz. Show de bola. Professor Edmar, ainda é novidade, mas ao mesmo tempo não é, porque já tem muitos experimentos aí com carro experimental. Inclusive, já no Brasil existem empresas que já estão vendendo os carros elétricos. O que difere de fato o carro elétrico dos carros convencionais? Moisés, primeiro, difere da eficiência. O carro elétrico é muito mais eficiente. Se a gente olhar o carro a combustão, a energia que ele recebe, somente 33% ele transforma em movimento, em energia. Então, a combustão é uma eficiência de 33%. O carro elétrico, a eficiência dele é muito maior. Portanto, a energia que você entrega para ele, ele transforma muito mais em trabalho e em movimento. Por outro lado, temos também a possibilidade de um carro elétrico usar tanto a energia que está na bateria, quanto ele próprio gerar alguma energia que ele pode recarregar a sua própria bateria. E aí, veja só, que coisa bacana, né? O carro elétrico também, ele pode funcionar como um armazenador de energia. E esse é um ponto muito interessante que o carro elétrico vai poder nos ajudar bastante no futuro próximo. Portanto, essas são as, digamos assim, as vantagens de se ter o carro elétrico comparado com o carro a combustão. Muito bem. Já tem empresas aqui no Brasil que já estão vendendo o carro elétrico, não é isso, professor? Isso, isso. Várias empresas já vendem, né? Obviamente, eles começaram no segmento mais... no segmento de carros de luxo, de carros mais altos, né? Porque a demanda é pequena e também porque nós já não temos uma rede de abastecimento. Uma das questões do carro elétrico é o abastecimento, né? É o carregamento da bateria. Dependendo do tamanho da bateria do carro, você vai levar na tomada comum, nessa tomada que nós temos em carro, em casa. Com 220 volts, você vai levar 13 horas para carregar. Quando num posto de carregamento, você leva 90 minutos. Mas a tecnologia de hoje, e esse tempo diminui. Portanto, essa necessidade de ter centrais de abastecimento ou postos de abastecimento ainda é um entrável para a gente ter o carro elétrico mais disponível em outras categorias. É, porque... Pode concluir, desculpe. Conclua, professor. Isso começa a ser vencido quando as empresas começam a criar estações experimentais. Um projeto recente vai criar uma rede de abastecimento entre Salvador e Natal. Então, quem percorrer a distância, o caminho entre Salvador e Natal, vai ter, a distâncias regulares, pontos de abastecimento de carro elétrico. Interessante. Mas, apesar disso, são 13 horas, numa tomada comum, para carregar o carro. É um bocadinho de tempo. Ele dura quanto tempo em uso? Ele depende muito do tipo de carro. Mas, normalmente, a gente fala de autonomia. Você tem carros que fazem 350 quilômetros com a carga completa. Você tem carro que faz 300 quilômetros. Então, a gente não pensa muito em tempo. A gente pensa na autonomia e quilometragem. Agora, vamos dizer, o carro que anda na cidade, e esse carro, ele também, ele vai fazer uso de uma tecnologia que nós já usamos hoje, que é a do Start-Stop. Possivelmente, alguém que está nos assistindo aqui, já tem ou já andou em um veículo, e que, quando você para o veículo, você coloca o pé no freio, ele desliga o motor. Então, essa tecnologia Start-Stop, ela é muito boa para quem anda dentro de cidades. Você está o tempo todo parando em sinal, você não percorre longas distâncias. Essa tecnologia também vai permitir que a bateria dure mais tempo, ou que tenha uma autonomia maior. Essa junção de tecnologias vai fazer com o quê? Uma carga... Veja, a gente está falando de 13 horas, uma tomada comum. Se você muda o tipo de tomada, você baixa isso para 9 horas. Se você vai para um posto de abastecimento, você faz isso em 90 minutos, com a tecnologia que a gente tem hoje. Logo, logo, nós vamos ter um carro abastecido no tempo de 15 minutos, por exemplo. E esse carro com a tecnologia Start-Stop, ele vai ter uma autonomia muito maior. Então, vai se tornar um produto muito interessante. Professor, em relação a preço, atualmente hoje, os carros elétricos que estão disponíveis hoje no mercado, eles estão num preço mais barato que os carros convencionais? Não. Infelizmente, não. Os carros elétricos que nós temos hoje, até pela categoria dos carros, que são carros de alto padrão, são carros muito caros. O preço do carro elétrico hoje ainda é muito caro. Nós padecemos de um problema sério, que é a bateria. A bateria, dizem isso, ela é um problema de longa data. A gente não se encontrou uma tecnologia, a bateria de íon e de lítio, ela melhorou bastante, mas a gente não se encontra uma tecnologia que seja barata o suficiente, ou que seja eficiente o suficiente para se tornar mais popular do que a gente precisa. Tão popular quanto a gente precisa. Então, os preços dos veículos elétricos hoje no Brasil, eles ainda são muito altos, até porque a maior parte deles é importada. De qualquer forma, os carros elétricos já são um vislumbre de alta sustentabilidade e também da diminuição da poluição ambiental, do meio ambiente. Isso, isso, isso. E também há uma categoria de veículos elétricos, que são os veículos utilitários e transporte público. Veja, o transporte público, ele é um tipo de veículo que ele passa muito tempo sendo utilizado. Então, esse veículo, se você troca ele por um veículo elétrico, a quantidade de poluição que ele vai colocar no ar é muito menor. Ademais, Moisés, tem um detalhe sobre o carro elétrico que nós precisamos pensar um pouco. Veja, as pessoas agora têm muitos painéis solares instalados nas suas casas. Esses painéis solares, em determinado momento, ele começa a gerar uma energia que você não consome. Então, você vai jogar essa energia na rede. Entretanto, um dos usos do carro elétrico, e esse é uma das sacadas do carro elétrico, é que você pode conectar o carro na alimentação da sua casa. A energia é excedente. Ao invés de você jogar para a rede, você pode jogar para o seu carro elétrico. E, nos horários que você não tem insolação, você pode usar a energia que está armazenada no seu carro elétrico. Então, perceba que você está usando aquele automóvel como uma bateria para a sua casa. E esse jogo é um jogo que se aposta muito para, digamos assim, potencializar o uso da energia renovável nas residências. Um dos requisitos que o pessoal sempre procura quando vai comprar um veículo é um veículo que tenha o menor nível de ruído possível. Os veículos elétricos, eles disponibilizam, eles minimizam aqueles ruídos que muitas vezes chateiam o motorista do veículo? O carro elétrico trouxe um problema ao contrário. Ele não tem barulho. O motor não tem barulho. Teve que você colocar um barulho artificial no motor. Porque as pessoas... Imagina o menos de nós que você está andando no centro de Cajazeiras, você está um pouco desavisado, não está pensando na vida. Você vai atravessar a rua e de repente tem um carro do seu lado, porque você não escutou o barulho do motor. Então, foi necessário incluir um barulho artificial no carro para que ele tenha um barulho no motor. Senão, ele não teria barulho algum. Interessante. Professor, em termos de rentabilidade, o que é mais vantajoso? Um veículo com um tanque cheio de combustível ou com a bateria 100% carregada? Hoje, a rentabilidade é uma bateria 100% carregada. Até porque nós estamos passando agora por essas crises mundiais do petróleo e o preço do petróleo, ele tem essas oscilações dependendo do que está acontecendo aí pelo mundo. No caso da energia, e o Brasil é um país... Nós somos um país privilegiado, nós temos como gerar energia renovável, nós temos como hidrelétricas, e coisas que, por exemplo, os países da Europa não conseguem ter. Então, a nossa energia, comparada, pode ter uma variação muito menor comparada com o preço do combustível. Então, se torna interessante, e, respondendo a sua pergunta, é mais rentável ter um carro com a bateria carregada de energia. Professor Dimarco, como última pergunta, os veículos 100% elétricos, eles têm alguma coisa a ver com os híbridos? São a mesma coisa? Há alguma conexão entre os veículos híbridos e elétricos? Não. O híbrido, ele ainda tem um motor a combustão. Ele tem uma parte que é feita a combustão. O motor elétrico, ele não tem nada de combustão. Ele é 100%. O 100% elétrico. Então, o motor dele é 100% elétrico. Essa é a diferença dos veículos.